Solidão, o silêncio das estrelas, a ilusão Eu pensei que tinha um mundo em minhas mãos Como um deus e amanheço um mortal E assim, repetindo os mesmos erros Olhe-me, vê que toda essa procura não tem fim E o que é que eu procuro afinal? Um sinal Uma porta pro infinito e real O que não pode ser dito, afinal Ser um homem em busca de mais Afinal, feito estrelas que brilham em paz Em paz O que é que eu procuro afinal? Tudo bem? O que eu procuro? O que eu procuro afinal?